Banda desenhada, cinema, videojogos, cosplay e estes gajos. Olá, o meu nome é Jorge Neto e eu vou estar no Comic-Con. Comic-Con? Tu não é Comic-Con? Não é Comic-Con. Então o quê? Comic-Con. Comic-Con Portugal. Comic-Con. Ah é? É Comic-Con. Então não vou. Dia 5 de dezembro e vamos ter lá uma surpresa para vocês todos. P****. Ganda p****. Comic-Con. Peçam. Não é Comic-Con, né? Comic-Con. É isso aí. Comic-Con. Comic-Con Portugal. 5, 6 e 7 de dezembro na Expo Nord. Bilhetes à venda nos locais habituais. Quem não acredita vai ter que ver.